Música Hoje você vai conhecer Porto Belo como você nunca viu antes E vai entender o que essa cidade atrai Milhares de turistas todos os anos Pessoas que desejam morar aqui Colocar o seu negócio, a sua indústria Eu sou o Cesar Moreira, corretor de imóveis Eu vou te apresentar em detalhes para eles Chamado Porto Belo Música Provavelmente quando você pensa em Praia Santa Catarina A primeira coisa que vem à cabeça É a Dubai brasileira, Balneário Camboriú Onde nós temos prédios gigantescos Muita tecnologia, muita diversão Ou se não, você pensa em praias pitorescas Aquelas praias paradisíacas Nós temos aquelas casinhas Bairros de pescadores, coisas pequenas E Porto Belo, justamente Porto Belo Ela combina essas duas coisas Ela tem essa parte que é pitoresca De preservação ambiental Essa parte de praias paradisíacas E também nós temos a parte Onde temos desenvolvimento industrial E também os prédios Como você pode ver, ali no fundo nós temos Itapema E uma parte pra cá é Balneário Perequê Que pertence a Porto Belo Onde está se desenvolvendo grandes prédios Prédios tecnológicos, prédios enormes Com mais de 30 pavimentos Vou começar nosso passeio mostrando um pouquinho O centro de Porto Belo Onde nós temos a Prefeitura Câmara de Vereadores Nós temos vários comércios Pousadas Onde nós temos casas históricas Aqui em Porto Belo Também no centro de Porto Belo É onde normalmente desembarcam os turistas Que chegam nos transatlânticos Porto Belo tem os melhores portos Para a tracagem de navios transatlânticos Do Brasil Se não o principal Uma das características do centro de Porto Belo É que aqui por ser um centro histórico Nós não vamos ter grandes empreendimentos verticais Como nós temos, por exemplo Lá na parte sul No Perequê Onde nós temos o Viva Parque Em outras regiões de Porto Belo Indo aqui mais para o norte Em direção a Bombinha Nós temos praias paradisíacas Praias assim, muito pequenas Praias onde nós temos a natureza Abraçando ela Então são locais muito lindos realmente E mais lá em direção a 101 Onde nós temos o Perequê O Alto Perequê Lá é onde está acontecendo O grande desenvolvimento imobiliário Vertical E também algumas regiões lá Para desenvolvimento industrial Onde as pessoas estão instalando A sua indústria Em locais específicos E preparados para isso Para quem gosta de praias paradisíacas Que são abraçadas pela natureza Onde nós temos desenvolvimento Prédios, casas Praticamente nada Nós filmamos algumas praias Daqui de Porto Belo Que vai aparecer aí na tela para você Como a Praia do Estaleiro Caixadaço Praia do Araçá A Enseada Encantada E aqui também Aqui também Aqui no centro de Porto Belo Nós temos uma praia muito bonita aqui Junto ao Pia Aqui no Balneário Perequê É uma região que mais se desenvolve em Porto Belo Nós temos centenas Mas centenas de obras Ao mesmo tempo Só para vocês terem uma ideia Atrás de mim aqui Que é o primeiro quadrante Essa aqui é Avenida Almirante Fonseca das Neves Só nessa região aqui A gente deve ter pelo menos Pelo menos Umas 60, 70 obras Neste instante Ou seja Agora em 2025, 2026, 2027 Essa região que será transformada E muito mais do que isso O Balneário Perequê Possui um Master Plan Ou seja Ele tem um projeto De desenvolvimento Estratégico Para que a região Comporte Essas centenas de obras Novos moradores Que virão para cá E todo o turismo Que irá acontecer aqui também Então é a região mais nobre De Porto Belo Hoje eu diria Que fica ao lado aqui De Itapema E que vai ter um comércio forte Lazer forte E uma região linda Para os moradores A posição dele também É estratégica Porque ele está muito próximo Do Viva Park Em torno de 1.200 metros Do Viva Park Ou seja Onde nós vamos ter Todo um desenvolvimento Planejado Que é o primeiro Bairro Parque do Brasil Onde nós vamos ter Aproximadamente 25 mil moradores Com uma infraestrutura De saúde Educação Onde nós vamos ter A Escola Bom Jesus Universidade Uniavan O maior open shopping Do Brasil Onde nós vamos ter Uma UPA Um centro médico Onde nós vamos ter Uma região muito Muito forte Muito verde Planejada Com uma infraestrutura De segurança Fantástica Ou seja Porto Belo Está se transformando Numa das praias Mais lindas E com uma Logística maravilhosa Para todos Tu chega em Porto Belo Por ar Por mar Ou por terra Nós temos aqui Próximo Dois aeroportos De navegantes E Florianópolis Nós temos Dois portos aqui Que é o porto De Itajaí De navegantes Nós estamos Pertinho De Florianópolis 65 quilômetros Nós estamos Pertinho De Curitiba Que fica aqui Em torno De 250 quilômetros Porto Belo Já é o pauto De grandes empreendimentos Como o Viva Parque Porto Belo Primeiro Bairro Parque do Brasil Como a transformação Do Balneário Perequê Mas nós temos também O Porto Belo Golf Resort Que será construído Às margens Na BR-101 Que é o primeiro Campo de Golf Iluminado Do Brasil Com certificação Internacional É algo realmente Impressionante Ele não é só um campo de golf Ele é um resort Também Então isso vai trazer Uma sofisticação Uma qualidade de vida Para a nossa região Impressionante E ele está Em uma posição estratégica Porque ele está Ao lado do Clube Aeronáutico Costa Esmeralda Além do Porto Belo Golf Resort E do Aeroclube Costa Esmeralda Nós também temos Espaços Para quem quer Instalar aqui Suas indústrias Como o ABC Business Park Que é um espaço Onde nós temos Algumas áreas ainda Para a instalação De futuras indústrias Um espaço De logística O outro grande Empreendimento É o Porto Belo Outlet Premium Que fica às margens Da BR-101 Nós temos centenas De lojas E recebemos ali Milhares de turistas O ano todo Porto Belo Vai ter um comércio Muito forte Imagina só Nós temos O Outlet Premium Que fica às margens Da BR-101 Nós vamos ter O maior open shopping Do Brasil Que vai ficar No Viva Parque Porto Belo E aqui em Balneário Perequê Nós vamos ter Um grande centro comercial Porque esses empreendimentos Que ficam aqui Na Ironildo Todos eles vão ter lojas Embaixo Ou seja Aqui tu vai ter Produtos Serviços De fácil Com fácil acesso Tudo isso Traz o que? Valorização imobiliária Qualidade de vida E bem-estar Para quem mora E visita Porto Belo Aqui no Perequê Será a grande Transformação Do município Por quê? Porque as obras Que contemplam aqui Que são obras Públicos Privadas Elas vão Renovar essa região Eu estou aqui Na Praia do Perequê Bem aqui Vai sair Um mole Onde nós vamos ter O projeto Contemplo Uma pequena Marina Com muitas lojas Nós vamos ter aqui Janelas pro mar Onde tem essas casas Hoje aqui na frente Da Atilio Fontana Por exemplo Algumas casas Sairão E nós vamos ter Janela pro mar Onde vai ter Uma infraestrutura De lazer Com praças Áreas de convívio social No projeto Do Masterplan Também contempla O engordamento Da faixa de areia Lá atrás Lá no fundo Lá nós vamos ter Outro mole E olha como é interessante Aqui a gente faz divisa Com Itapema Do outro lado Do Rio Perequê Nós vamos ter A marina Que é como se fosse Um shopping flutuante Fantástico Lindo Do lado de cá O mole Do lado de cá O mole Com uma Com uma pequena marina Com lojas Enfim Com uma infraestrutura De lazer Isso aqui Vai ser realmente Um ponto turístico Um dos pontos turísticos Mais fortes Do Perequê E da região Aqui da Costa Esmeralda Além Além dessas obras Aqui de embelezamento Da praia De transformação Da praia Aqui Ela vai ser revitalizada O Masterplan Também contempla A revitalização De ruas Abertura De novas avenidas E também Aberturas De novos acessos Para a BR-101 Tudo isso Para facilitar A mobilidade De quem chega E de quem sai De Porto Belo Porto Belo Está se desenvolvendo De forma planejada Organizada Para oferecer Um bem-estar social Realmente Fantástico Para todos Os moradores E turistas Como você viu Porto Belo É uma cidade completa É uma cidade emergente Que em questão De 5, 10 anos Se transformará Em uma cidade Tão linda Quanto Itapema Ou quanto O Balneário Camboriú Se você gostou Desse vídeo Curta Compartilha Me siga Nas redes sociais Aqui embaixo No card Vai estar Todas as informações A respeito Do que nós Conversamos Agora aqui Nesse vídeo E também O contato Se caso Você deseja Ter mais informações Detalhadas De cada um Desses empreendimentos Que foi comentado Eu sou o César Moreira Da César Moreira Imóveis E agradeço muito Por ter Ficado comigo Até o final Desse vídeo Um grande abraço Um grande abraço